Mamãe já se arrumou, Sossô, deixa eu ver, Sossô. Tá lindona? E agora o Benjamin. Olha isso, gente. E o papai vai trocar de roupa. Papai tá trocando de roupa, olha isso, tudo mamar. É só mamar. Ai, que linda! Partiu, vamos aproveitar o dia. Bora lá agora, tomar nosso café da manhã. Bora? Vamos tomar café da manhã. Aqui você deu um monte de vergonha pra entrar aqui. Bora lá. É. Dá uiva todo mundo. Ai, que coisa linda. Olha, tá gostoso. Alguém aqui tá querendo tomar café de novo. Já mamou, tá querendo de novo. Tem um ambiente aqui, gente. Bem agradável, né? Olha que lindo, gente. Saindo dali onde toma o café da manhã. E vamos lá ver a piscina. Tá ali onde toma o café da manhã. E aqui desce, daí na piscina. Aqui, gente, é o mini-golfe que tem, ó. Vamos ver se ela sabe subir. Olha! Ih, o café da bruxa tá aberto hoje. Tá aberto, café das bruxas. Deixa ela subir aqui primeiro. Vamos. Vamos ver se ela consegue. Vamos ver. Cadê? Depois você vai ter que passar em cima da ponte, hein? Vem. Não, aqui, filha. Passa aqui na ponte, ó. Vem, passa aqui na ponte. Na ponte você passa em pé. Vai em pé. Vai em pé. Aí você vai segurando aqui do lado, ó. Não, filha. Não cai, não, ó. Vem. Fica em pé, fica. Agora vem aqui. Eu tô com medo. Não precisa ter medo, não, ó. Não cai, não, ó. Eita, minha. Ah! Tá balançando. Tá balançando. Vem. Tá balançando. Cadê ela? Tá balançando? Faz balança mesmo. Agora volta por lá. Ih, olha os pássaros. Vai, vai lá. Perdeu o medo? Ih, papai tá indo lá no castelo das bruxas. Eu tô também. Olha lá. Olha quem que mora no castelo aqui, ó. Ah! Você escorregou? Escorregi. Vem comigo. Tô indo. Vem aqui, sussurra. Ih, vamos lá. Lá que é... Aí é o castelo do rei. Ali que é a casa das bruxas. Onde? Ali onde o papai tá. Só balançando. Vem cá, você vê. Vem, entra aí. Deixa eu ver, dá, amor. Vem. Não, papai. Não. Por quê? Nossa, assustador aqui, hein? Misericórdia. Olha isso. Vem, filha. Quer ver, não? Quero. Hã? Quero. 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 Olha isso. Bem assustador aqui, hein? Olha só. A bruxa lá em cima, olha. Da princesa. Dá pra entrar aqui e ficar em pé. Amor, não me tranca aqui, não. Para de graça. Cara, de graça. Por aí, você não sobe não que você cai. Gente, a piscina de água quente, nós vamos entrar agora. Fecha às oito, hein? Aqui tem o banheiro, tem a sauna, ali do outro lado também. E ali também tem uma área ali, olha. Esse aqui também é chique, né? É chique, né? Bom dia! Bom dia! A vista, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto